Ele acalma as tempestades. Jesus lhes disse, não tenham medo, coragem sou eu. Mateus 14, 27 Eis o que a Bíblia diz a respeito daqueles que estão no meio de uma tempestade na vida e buscam o socorro do Senhor. Eles foram tomados de pavor. Em sua aflição, clamaram o Senhor e Ele os livrou de seus sofrimentos. Acalmou a tempestade e aquietou as ondas. A calmaria os alegrou e Ele os levou ao porto em segurança. Além de acalmar a tempestade, Deus nos leva aonde precisamos ir. Jesus acalmou os ventos para seus discípulos quando eles estavam no barco no meio de uma violenta tempestade. Os discípulos temeram que o barco virasse, mas Jesus andou sobre a água na direção deles e, ao ver que estavam com medo, acalmou a tormenta. Jesus acalmou a tempestade porque amava os discípulos. Deus ama você tanto que o salvará da destruição e não deixará no lugar onde você está. Ele começa o processo de transformação em sua vida assim que você o convida a fazê-lo. E o processo não é interrompido pelas tormentas da vida. Aliás, elas podem contribuir para o seu crescimento na fé e para aumentar sua confiança no Senhor. Seja qual for a tempestade que esteja caindo sobre a sua vida, peça a Deus que o acalme. Ele ouvirá, pois ama você. Senhor, tens conhecimento da tempestade pelo qual estou passando e sabes de meus temores. Muito obrigado porque estás comigo aqui. Salva-me e leva-me em segurança até o porto que preparastes para mim. Se você gostou, inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like e compartilhe.